A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, conversou com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, sobre o Código Florestal Brasileiro. Veja como foi. Então vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Estou aqui com o ministro Ada, ministro da AGU. Como vocês sabem, nós vamos comentar aqui os vetos, um total de nove vetos, que foram todos fundamentados naquilo que é o princípio da edição da medida provisória, que significa não anistiar, não estimular desmatamentos ilegais e assegurar a justiça social, a inclusão social no campo, em torno dos direitos dos pequenos proprietários e agricultores familiares. Então, toda a modelagem da discussão do Código Florestal no âmbito do governo federal foi pautada por essas três diretrizes. E essas três diretrizes orientam os vetos que a presidenta da República decidiu em torno daquilo que veio, chamado projeto de lei, que veio do debate da Comissão Mixta no Congresso Nacional. Esses vetos compreendem, eu vou dar aqui alguns temas, dentro do conjunto dos nove. Primeiro, ela vetou todo e qualquer texto que leve ao desequilíbrio entre o social e o ambiental, entre a proteção ambiental e a inclusão social. Portanto, nós vetamos qualquer... a proposta de veto, o veto indica que a gente resgata, via decreto que ela está editando hoje, a escadinha, como foi denominado, em torno dos pequenos produtores rurais. Então, não entende o governo que nós devemos reduzir a proteção ambiental para médios e grandes proprietários. Que há um equilíbrio, que esse foi o equilíbrio que nós encontramos na escadinha e, portanto, retoma a escadinha no próprio texto, seguindo o texto da lei, em que a lei diz, especificamente, nos demais casos, no inciso segundo do parágrafo 61ab, diz, nos demais casos, em regramento associado ao praia, etc., permitindo com isso, no entendimento do jurídico, a gente está aqui para explicar, que nós poderíamos, e assim o fizemos, editar a escadinha via decreto presidencial. Também vetamos qualquer situação ligada a monocultura de frutíferas com recuperação de APP, como também a questão de rios intermitentes até 2 metros, pela imprecisão técnica do conceito e pelo desconhecimento do que significa isso, adicionar uma nova faixa de controle naquilo que nós já colocamos de 5, 8, 15, acima de 15 metros de recuperação. Também é importante ressaltar... Decreto. Ah, então. Com esses vetos, nós, a Presidenta edita um decreto, o primeiro decreto de um conjunto de normas que são necessárias serem editadas para a regulamentação do Código Forestal. Essas normas não estão limitadas a decreto presidencial, serão atos do Ministério do Meio Ambiente, atos que vão ser ouvidos do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e vão ser ouvidos da sociedade, obviamente, mas a Presidenta decidiu editar um primeiro decreto em que ela dá os procedimentos do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regulação Ambiental, do PRA. Então, ela, nesse primeiro decreto, além de resgatar a escadinha, ela institui o sistema de cadastro ambiental rural no Brasil, um sistema informatizado que vai recepcionar as bases de informação de todos os estados, além, obviamente, do sistema que está tornado disponível já pelo IBAMA em fase de homologação. E disciplina também procedimentos, critérios e objetivos desse sistema do CAR, do Cadastro Ambiental Rural e do PRA. Dá, inclusive, a constituição dos instrumentos que compõem o PRA, que vai desde o projeto de degradação até o termo de compromisso e dá um conjunto de regras iniciais de regulamento geral sobre o PRA e concluindo o PRA com a inserção da escadinha. Então, o decreto que amanhã está publicado no Diário Oficial, com um passo assumindo, com isso que nós, no Governo Federal, começamos o trabalho inicial, inclusive, a lei nos dá um prazo até novembro. Nós antecipamos e já fazemos, nós estamos fazendo o primeiro regramento agora em outubro. Vamos seguir os debates, as conversas, o processo todo de regulamentação, que, como vocês sabem, é muito extenso e não se limita aos temas de PRA e Cadastro Ambiental Rural. Ao contrário, nós temos temas abrangentes no Código que vão precisar de regulamentação, mas o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério do Ambiente Agrário e o Ministério da Agricultura, junto com a AGU, estamos todos trabalhando unidos para avançar e chamar os estados, nós tivemos um conjunto de reuniões com os estados, o Ministério já capacitou mais de mil técnicos no Brasil a respeito do Cadastro Ambiental Rural. Então, nós temos segurança que esse caminho é o caminho que nós vamos avançar agora, naquilo que a lei estabeleceu, as disposições permanentes, em que não se alteram as disposições permanentes do Código Federal anterior, estão lá os mantidos APPRL, mas se dá caminhos sólidos para a recuperação ambiental nesse país e plantar árvores dentro do equilíbrio da produção rural e da proteção ambiental. Então, de uma maneira muito sintética, o ministro da AGU vai falar também. Foi não tida alguma alteração vinda do Congresso ou tudo foi tentado? Eu disse que são nove vetos, o Congresso foi mais do que aquilo que nós entendemos, que o Congresso fez, que na realidade contribui para o aperfeiçoamento da medida provisória, e que não fere os princípios de levar a desmatamento, a anistia e a questão da inclusão social, da permanência do pequeno produtor, isso foi mantido. Os vetos presidenciais são modelados naquilo que fere essa lógica e foi a lógica que nós construímos na medida provisória. O que foi vetado e não irá para a regulamentação via decreto, como é o caso da Escadinha, o governo pretende retomar essa discussão no Congresso ou não? O que foi vetado... Como os rios intermitentes que a senhora citou, por exemplo... Os rios intermitentes, o que foi vetado foi um dispositivo que fala que os rios intermitentes, até dois metros, teriam a recuperação de APP de cinco metros para todo e qualquer tamanho de propriedade. Lembram, senhores, que na medida provisória e agora texto de lei, tem lá a questão para os pequenos trapetários, que já assegura que a recuperação para os pequenos trapetários seja até cinco metros. A questão de rios intermitentes até dois metros foi uma discussão que não aconteceu no Congresso, apareceu no último momento, não tem. Nós procuramos a cúmula, a própria Agência Nacional de Águas está encarregada de fazer um estudo detalhado sobre os rios intermitentes, de tal maneira que a gente possa entender o que significa isso de fato. Agora, não quisemos também abrir uma nova faixa, um novo tipo de controle, que é absolutamente sem qualquer razão concreta, com objetividade, para você saber como é que você vai controlar a recuperação em toda e qualquer propriedade, tamanho de propriedade, de rios até dois metros intermitentes, com recuperação até cinco metros. Quer dizer, nós estaríamos igualando os médios e pequenos proprietários, médios e grandes proprietários aos pequenos, tá? Ferindo aquilo que era o princípio da própria medida provisória, lá de trás, que nós fizemos essa justificativa de diminuir a proteção ambiental para os pequenos pela questão social. E até porque eles concentram 24% do território, enquanto os médios e grandes concentram 76% do território agrícola do país. Então, é um equilíbrio entre o social e o ambiental que a decisão da presidente da República foi de manter, seguindo o espírito que o Executivo encaminhou a sua proposta ao Congresso. Então, valem as mesmas regras para os rios pereles e tal? As mesmas regras, tá? Ministra, só para dar para a dúvida, então como é que vai ser a questão da recuperação dos rios? Como assim? Fica a regra da escadinha. Voltamos à regra da escadinha. Vou lembrar os senhores novamente. Nós estamos falando de recuperação. Primeira coisa que tem que deixar claro é que o Congresso Nacional dividiu o texto entre disposições permanentes e disposições transitórias. Ou seja, não mudou nada para quem tem mata em pé, quem tem APP e reserva legal, conforme os termos da lei, mantém isso, não sei se em metros, 200 metros, como está lá disposto no artigo 4º, não sei mais, não sei mais, tanto artigo, desculpe, gente, a minha cabeça é 4º, não? Muito bem. 1, 2, nós somos para disposições transitórias e que é o mecanismo de regularização. E o governo fez uma escadinha, tá? De 0 a 1, modo fiscal, 5 metros, rios até 10 metros, de 1 a 2, de 2 a 4. E depois ficou de 4, acima de 4, até 10, para rios até 10 metros, 20 metros. Nós resgatamos isso na escadinha, tá ok? E também está claro no decreto presidencial que aquilo que foi diminuído de 20 para 100 metros, o presidente estabelece um decreto que é no mínimo de 30 a 100 metros, voltando o que estava na medida provisória. É um decreto só, ministra, e qual é o prazo para ele ser editado, esse decreto? O decreto só está publicado amanhã, querido, tá bom? Está na escadinha, está na escadinha. O que foi vendado é apenas um decreto ou haverá mais de um decreto? Não, esse decreto que está publicado amanhã é o primeiro decreto que trata de procedimentos de cadastramento ambiental rural e para outros atos, não necessariamente decretos, serão necessários para a regulamentação do Código Forestal. Por exemplo, o capítulo de queimadas vai precisar uma regulamentação. Isso poderá ser feito por ato do ministro do Meio Ambiente, tá? Ou por outros meios. Então, tudo que tiver regramento federal, regra geral nacional, cabe o decreto presidencial. Aquilo foi uma coisa específica. Prevê vários decretos. A própria lei prevê mais de um decreto. Mais de um decreto. A questão das árvores frutíferas, entra nesse decreto? A árvores frutíferas foi vetado, foi vetado o dispositivo. Não teremos áreas de pomar permanente, como foi dito por alguns. Não, está previsto lá que é possível você fazer plantio intercalado de exóticas e nativas. Eu tenho árvores frutíferas nativas, por exemplo, a jabuticaba. É uma árvore frutífera nativa. E tem árvores exóticas nativas, por exemplo, a manga ou a laranja. Tem lá na lei votada pelo Congresso que você pode fazer plantio intercalado dentro de técnicas. Vamos regular as técnicas, os procedimentos, junto com a embrapa, como é que funciona, etc. Mas a própria lei já traz que você pode usar frutíferas na medida em que for no plantio intercalado. Agora, pomar a área de preservação permanente só com frutífera, monocultura, isso foi vetado, porque isso não assegura todas as funções da área de preservação permanente. Funções biológicas da PP. Tudo bem, o Congresso pode poder se manifestar, etc. e nós sempre estaremos abertos fora o diálogo. Ok? E foram preservadas as maiores partes, as maiores medidas, as alterações foram preservadas. As alterações, as vetas foram pontuais, específicas. Foram cirúrgicos, muito. E nós estamos garantindo também a situação de tratamento do pequeno agricultor. As alterações foram feitas lá no Congresso? Ah, foram várias. Foram várias, porque tem alterações de forma, tem coisas que mudam só a redação, tem outras de conteúdo. Agora, a lei tem 84 artigos e foram vetados nove. Não artigos, mas itens de artigo, não necessariamente artigos. Ministro, a bancada moralista está dizendo que vai entrar com recursos se a medida da escadinha for editada por decreto, porque, teoricamente, você não pode restringir o direito à propriedade por decreto. Isso é verdade? O próprio Congresso adotou, na lei, no inciso 2, do artigo 4º, artigo 61-A, ele prevê que as regras de proteção de áreas consolidadas poderão ser e deverão ser editadas por decreto, no PRA. Portanto, o que a presidente fez foi, ao regulamentar o PRA, como está previsto no PRA, 159, estabelecer a proteção mínima dessa área. Não há nenhum problema de fazê-lo. Essa restrição está prevista tanto na lei, tanto na lei que o Congresso aprovou, quanto no decreto que acaba sendo adotado. Então, por que o governo não adotou essa solução lá atrás? Porque não havia previsão de fazer isso pelo decreto. Isso é a novidade que houve nessa lei. O Congresso, ao aprovar, fez a previsão expressa. Isso não estava previsto antes. Só para ficar clara, a questão dos rios está no decreto? Qual a questão dos rios? Não, o decreto... Houve um veto de um inciso dizendo sobre rios até 2 metros intermitentes, APP, para todo mundo de 5 metros. Foi vetado, volta a regra que está resguardada no Código Florestal. Tá bom? Ok, gente. Muito obrigada. Boa noite. Desculpe o meu cansaço, mas... E você assistiu a entrevista coletiva à imprensa da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, no Palácio do Planalto, em Brasília, sobre o Código Florestal Brasileiro. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto